TV Zona Calcaia Andando pela cidade Encontra o empresário Miro Teixeira O maior De agente maior Do Jacozão Qual vai ser a grande atração Semana que vem De 24 no Jacozão 10 anos de Jacozão Vai entrar uma grande atração Cantor Beto Barbosa E mais 3 bandas de nome E vocês da TV Zona Vão ser surteados Com 50 ingressos convidados Para todos vocês estarem lá Eita Mas é verdade mesmo Pode distribuir Do Açude Para a Branca A Branca O Romário A Sandrinha Todo meu pessoal lá Eu vou levar 50 pessoas Tá ok Obrigado pelo apoio Viu a TV Zona Viu a TV Zona Viu a TV Zona Viu a TV Zona